Música Um dos produtos da Embrapa mais conhecidos do país, a galinha poedeira de ovos coloniais 051, é indicada como alternativa de produção e renda para pequenas propriedades. Veja no quadro Janela Rural. A integração e diversificação de atividades é uma maneira que pequenos e médios produtores têm para a busca da sustentabilidade da sua propriedade. E a produção de ovos é uma das alternativas disponíveis, utilizando recursos já existentes na propriedade. Com a proposta de atender produtores de ovos coloniais, caipiras e orgânicos, a Embrapa Sonhos de Aves lançou em 2001 a poedeira colonial Embrapa 051. A produção dessas aves é de ovos de casca marrom, também chamados de vermelhos, em algumas regiões do país. Por serem rústicas, essas galinhas se adaptam bem aos sistemas menos intensivos, com ótima produção de ovos, longevidade e rusticidade. Essa galinha tem como vantagens sobre as outras galinhas existentes no mercado, que ela é uma galinha mais rústica, é uma galinha adaptada à produção tanto em aviário como em piquetes, e a sua produção é economicamente viável. A opção pela poedeira Embrapa 051 tem agradado produtores em diversas regiões do país, atendendo a proposta de produtividade preconizada pela Embrapa nos manuais dessa galinha. A Embrapa 051 atende a nossa necessidade, porque ela é uma galinha que se adaptou bem à nossa propriedade, tem uma boa produção, e a gente preconiza sempre o bem-estar da ave, para que ela consiga desempenhar todo o seu potencial. A poedeira Embrapa 051 é desenvolvida na Embrapa Suínos e Aves, porém sua distribuição é feita por meio de parceiros, que são multiplicadores e têm contrato para atender essa finalidade. Existe um alvozeiro que vende os pintos matrizes para os matrizeiros, que vão fazer a produção das pintainhas de postura. Esses matrizeiros então entregam em todo o Brasil as pintainhas de postura, sendo elas de um dia ou recriadas com três semanas ou com dezesseis semanas. Para iniciar a produção com a poedeira em 051 Embrapa, é importante que o produtor siga algumas recomendações. A primeira delas é sobre a origem das pintainhas quando for iniciar o lote, certificando-se que a compra é de multiplicador habilitado. O importante para o produtor de ovos, para ele começar certo, fazer o início da produção certo, que ele adquira as poedeiras, as pintainhas, já de um produtor certificado, de um incubatório registrado. É extremamente importante que tenha, que essas pintainhas venham com nota fiscal e GTA, porque é isso que vai comprovar a origem dessas aves. Então, a gente vai começar fazendo tudo certinho, o produtor vai começar a fazer tudo certinho. O desempenho da poedeira da Embrapa é positivo quando comparado a linhagens semelhantes. O início da postura é na vigésima semana, com pico de produção entre a vigésima sétima e vigésima nona semana de idade. E a meta é que os ovos tenham um peso médio de 57 gramas na quadragésima semana. A poedeira colonial Embrapa 051 produz até as 90 semanas de idade. E o seu potencial de produção é de 345 ovos por ciclo produtivo, quase quatro vezes mais que a média de 80 ovos das galinhas comuns. Ao final do período produtivo, o peso corporal das aves, de cerca de 2,4 kg, permite bom aproveitamento para o abate e consumo da carne. A identificação da poedeira Embrapa 051 está na sua coloração. As galinhas poedeiras de ovos castanhos Embrapa 051 são galinhas facilmente reconhecíveis pelos produtores. Como vocês podem ver pelas imagens, são galinhas de coloração vermelho escuro, com poucas penas pretas na cauda. E elas são galinhas que produzem ovos de cor de castanho claro até o castanho escuro. Não é uma coloração uniforme dos ovos. Então, aquelas galinhas de coloração bem uniforme dos ovos, ovos escuros, não são galinhas Embrapa 051. Apoideira Embrapa 051 é uma alternativa de renda para pequenas propriedades e manter um bom programa de manejo é essencial para que essa produção atenda à expectativa do produtor. Acompanhe as orientações dos especialistas na próxima reportagem. A galinha poedeira da Embrapa é indicada para a produção colonial, caipira e orgânica e pode ser criada em todas as regiões do país. Uma boa alternativa de renda e garantia de qualidade para o consumidor. Para atingir os melhores índices de produtividade, a poedeira colonial Embrapa 051 precisa de programas de alimentação, manejo, saúde animal e de luz adequados à linhagem e de acordo com cada fase de produção. Nas fases de cria e recria, depois que o produtor adquiriu as pintainhas de granjas certificadas, garantir a biosseguridade da granja é o primeiro fator a ser atendido pelos produtores. Já no momento que chegar na propriedade, que essas aves chegarem na propriedade, que aí vai começar uma fase extremamente importante, que é a fase de cria e recria, várias coisas são fundamentais. A começar pelo primeiro ambiente, a biosseguridade, que a gente chama. A gente tem uma granja, um aviário isolado, que não tem acesso de outros animais, de outras aves. Enfim, tomar todo esse cuidado que a gente não quer que essa poedeira adquira alguma doença, algum problema que possa ter por ali. Ainda na fase de cria e recria, o conforto térmico precisa ser prioridade no programa de manejo das poedeiras. No primeiro dia, a temperatura de conforto gira em torno de 32 graus centígrados. Então é uma temperatura que para nós pode parecer alta, para o ser humano, mas para as aves é a temperatura de conforto no primeiro dia. Depois isso vai decaindo já. A ave adulta, a temperatura de conforto é em torno de 21 graus, 20, 21 graus. Mas no início é fundamental que se forneça essa temperatura, senão pode ocorrer mortalidade de aves. E às vezes não ocorre mortalidade de aves, mas ocorre uma refugagem de aves. Então algumas poedeiras vão ficar menores, essas poedeiras não vão produzir direito, então não vai ter uma uniformidade do lote. A alimentação e fornecimento de água na fase inicial de criação das poedeiras requer atenção do produtor e faz toda a diferença para o desenvolvimento das aves. A nutrição das aves é muito importante. Normalmente essas pintainhas de um dia, elas já têm um transporte longo, por muitos quilômetros, então ocorre uma desidratação normal, mesmo dentro de um caminhão adequado, isso ocorre. Então é importante que quando chega no aviário, a primeira coisa que o produtor faça é hidratação das aves. Água potável com a temperatura em torno de 25 graus, então fornecer, deixar elas por uma hora se hidratando. E depois sim o fornecimento de uma ração, ração balanceada, que é o que vai dar todas as condições para as aves se desenvolverem, e depois ter uma ótima condição de produção. Nós temos biosseguridade, que é o controle da granja, isolamento da granja, para que aquela origem certificada com nota fiscal, com GTA, guia de trânsito animal, para que essas pintainhas cheguem de um local de uma origem conhecida, vão para uma granja, e aí nós temos principalmente temperatura, fornecimento de água e ração. Então basicamente tendo isso, a gente já tem um bom começo do lote. Em relação à ração, o produtor tem algumas alternativas, como fazer a formulação na própria propriedade. Para isso, é necessário adquirir um concentrado e misturar com grãos, como milho ou farelo de soja, muitas vezes disponíveis na propriedade. Ao adquirir o concentrado ou mesmo a ração pronta, que é outra opção para o produtor, ele deve conhecer a procedência e ter a garantia de que a fábrica de ração tenha registro e certificação. E a nota fiscal é o que garante essa procedência. De acordo com os especialistas, o fornecimento de ração para poeder em Brapa 051 tem exigências diferentes em cada fase de criação. É importante que são rações diferentes para as fases. Então tem a fase de criar e cria, tem um tipo de ração, fase de produção é outro tipo de ração. Então é diferente. Mesmo que se faça em casa, também é preciso respeitar essas fases. Tem alguns ingredientes que no início precisa mais, depois precisa menos. E outros ingredientes, como o cálcio, por exemplo, no início precisa menos e depois na fase de produção precisa mais. Então isso é importante também. Nós temos a poedeira, também tem o folder da poedeira, tem o manual da poedeira, onde tem a tabela nutricional. Então isso pode ser seguido também tranquilamente. A partir dos 28 dias, a alimentação das poedeiras pode ser alternativa. Pode ser alimentada com alimentos produzidos na própria propriedade rural. Então ela precisa de ração balanceada, mas os ingredientes podem ser produzidos na propriedade. Essa alimentação pode ser duas vezes ao dia, como grãos, capim, hortaliças, frutas e tubérculos, até um limite de 20% do total de alimento consumido no dia. Os outros 80% devem ser ração balanceada específica por fase. A alimentação alternativa, como sobras de hortaliças, sobras de frutas, ela em algumas situações também pode ser fornecida dentro do galpão para as aves. Desde que você tenha certos cuidados, que não haja perda desse material, dessas folhas no chão, que vão acabar prejudicando a cama, vão acabar causando uma compactação na cama. Então isso pode ser, se o produtor tiver essa alternativa, se tiver uma horta, por exemplo, se tiver sobras dessa horta, isso pode ser fornecido dentro do galpão em dias de chuva. Lembrar ao produtor que a alimentação, ela tem um custo alto no custo de produção de ovos, porém, ela é determinante também na quantidade de ovos produzidos. Uma galinha mal alimentada, mal nutrida, ela não vai produzir ovos na quantidade preconizada e ainda corre o risco de estar adquirindo alguma doença, alguma deficiência nutricional que vai acabar prejudicando a própria ave. Para uma produção que atenda ao bem-estar das aves, o alojamento delas deve ser de 6 aves por metro quadrado no galinheiro e de uma ave a cada 3 metros quadrados nas áreas de piquetes. Nos piquetes, é interessante fazer rodízio para evitar que as aves danifiquem a vegetação. Isso também favorece a descontaminação dos piquetes pela ação dos raios solares durante o vazio de biossegurança. A luminosidade também influencia na produção das poedeiras. Toda poedeira, ela necessita de pelo menos 16 horas de luz para que ela tenha uma produção de ovos normal. Então, essa luz, considerando a luz natural, mais a luz artificial, quando o dia for, tiver menos de 16 horas de luz. Também é importante, em dias chuvosos, em dias nublados, que mesmo durante o dia, o produtor mantém essa luz dentro do galpão, mantém ela ligada. Isso é extremamente importante para que a galinha possa produzir os ovos normalmente. Seguindo as orientações, o produtor garante uma renda alternativa em sua propriedade, com qualidade e produtividade. O Guia de Manejo da Poedeira Embrapa 051, com todas as orientações ao produtor, está disponível no portal da Embrapa Suínos e Aves, para acesso gratuito. Papel e caneta na mão, que no próximo bloco tem a receita da semana. Você vai aprender a fazer uma bolacha de mel. Não saia daí! Música Música